O Social estreou com derrota na Taça BH. Jogando em casa contra o Flamengo, a partida foi marcada por faltas duras. Uma delas deu origem ao pênalti, que resultou no único gol do jogo. A gente foi bem, o que eu cobrei dos meninos era uma boa apresentação, independente de resultado. Até porque você sabe que os quatro times que estão aqui na competição com a gente, são times que treinam todo dia, dois períodos, tem fisiologia, está alimentação, academia, tem tudo. Então a obrigação deles é vir aqui ganhando a gente mesmo. Só que eu falei para o jogador o seguinte, vamos vender caro, vamos vender caro, ninguém vai chegar aqui e vai brincar com a gente não. Você entendeu? E graças a Deus a gente pôde fazer um bom jogo hoje, infelizmente tomou um gol no final, mas faz parte. André Luiz, técnico do Social, ressaltou que apesar do resultado, o time soube se impor em campo e fez uma boa partida. E lembrou ainda que antes do pênalti ser marcado, um jogador do Social havia sofrido uma falta. Estou muito feliz com o estréio do meu time, acho que apresentou um bom futebol, respeitou tudo aquilo que a gente passou no vestiário, gostei da determinação, gostei da atitude. Infelizmente saiu o pênalti lá, mas que antes tinha sido falta no Lauro aqui, mas é assim mesmo, vamos continuar trabalhando, a gente ainda tem mais três jogos, cabeça erguida, está tranquilo, eu gostei da apresentação dos meninos, era isso que eu queria. Eu acho injustiça, porque quando os zagueiros deles aqui escoravam no nosso atacante para subir, não era falta, o Lauro escorava no atacante para subir e era falta, é um pouco complicado. Para o time do Flamengo, uma importante vitória é alcançada fora de casa e que ajuda na briga pela liderança do campeonato. É um jogo bem truncado, bem violento, acho que não deveriam nem proporcionar isso. Infelizmente teve pouco jogo, principalmente no primeiro tempo, depois a equipe teve um pouco mais de controle emocional, um pouquinho mais de tranquilidade, conseguiu botar a bola no chão, mesmo com a dificuldade do piso, e aí a gente conseguiu atuar melhor e conseguimos um gol. Obrigado.